Por que é legal a gente usar a flor de papel? Primeiro, gente, as flores de papel, como elas são elementos tridimensionais, ela não é somente impressa, ela dá vida ao personalizado. Então, quando você coloca na caixinha, quando você coloca na decoração, quando você coloca no bolo ou no topo de bolo, isso valoriza muito o personalizado, dá vida ao personalizado. Então, pela beleza mesmo. Por quê? Porque a flor de papel, ela deixa o personalizado mais atrativo, deixa o personalizado mais bonito. E quando a gente tem o personalizado mais atrativo, com mais detalhes, a gente também consegue ter um preço de venda maior. Então, sempre quando eu posto nas minhas peças, eu coloco flor de papel. Por quê? Porque valoriza muito os personalizados. As flores personalizadas, gente, dá para a gente fazer diversos tipos de modelo. Dá para a gente seguir as flores que já existem aí na natureza, mas a gente pode personalizar do jeito que a gente quiser. Então, a quantidade de modelos que a gente pode fazer é uma quantidade, assim, infinita. Dá para a gente personalizar como a gente quiser. Muitas vezes, a pessoa vai decorar o bolo com aquela flor que é natural. Aquela flor natural, ela tem uma durabilidade bem baixinha. Então, com o tempo, ela já fica murcha. Você chega lá na hora do parabéns, as flores estão todas murchas. A flor de papel, ela tem uma durabilidade muito maior. Ela não vai murchar. Então, às vezes, você fez um bolo um dia antes e quer decorar o bolo com as flores, a flor de papel tem uma durabilidade muito maior do que aquelas florzinhas naturais.